Vamos fazer a última canção, uma breve introdução de uma canção do Porcas. Vamos lá. Fui criado, amor de mãe, mal criado, adeve de pobre, fui criado, amor de mãe, mal criado, adeve de pobre, eu sei que tudo foi em vão, mas ao menos tudo foi. Eu fui criado, amor de mãe, mal criado, adeve de pobre, eu fui criado, amor de mãe, mal criado, adeve de pobre, eu sei que tudo foi em vão, mas ao menos tudo foi. Fui criado, amor de mãe, mal criado, adeve de pobre, eu sei que tudo foi. Seu caminho, seu ninho, uma bruta grande é demais. E cabe só onde tem pressão, uma banda grande é demais. E cabe só onde tem pressão, uma banda grande é demais. Uma banda grande é demais. Não cabe só onde tem pressão, uma banda grande é demais. Não cabe no camarim, não cabe no estúdio, não cabe no estúdio, não cabe no jardim. Não cabe no mercado. Não cabe no mercado, não cabe assim. Não cabe na cama, não cabe no caminho, uma banda grande é demais. E cabe só onde tem pressão, uma banda grande é demais. E cabe só onde tem pressão, uma banda grande é demais. E cabe só onde tem pressão, uma banda grande é demais. Muitíssimo obrigado e muito pressão pra vocês, os meus que agradecer. Aplausos 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 É muito demais!